Você me assiste agora, com certeza, como a gente passa por isso todos os dias, você é afrontado, perseguido, humilhado, teu inimigo fica ali acusando você, alfinetando você, mas olha, fica calmo, porque a Bíblia diz, ela nos garante, que o Senhor peleja as nossas pelejas. O general de guerra vai na nossa frente, ele desembainha a espada para guerrear por mim e por você. E no Salmo 64, o salmista diz assim, ó, pedido de proteção contra os meus inimigos, ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa, preserva a minha vida do terror do inimigo, me esconde da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Eu quero profetizar na tua vida agora, que toda conspiração feita contra você, toda reunião, toda palavra maldita, todo genjum maldito contra tua vida, toda oração contrária, toda subida de monte para te prejudicar, não terá validade. Ah, se eu tenho autoridade no reino espiritual, levanta tua mão comigo, em nome de Jesus agora, eu quebro toda validade, eu torno nulo agora, tudo que foi levantado, projetado contra você. E eu digo em nome de Jesus, não prosperará. O teu inimigo vai ficar tonto, doido, procurando você e não vai te achar. Porque em nome de Jesus eu declaro que a partir de hoje você é invisível aos olhos do mal e ele não vai te causar nenhum dano. Quem crê nesta oração de livramento diz amém. Deixa seu nome aqui embaixo, eu quero orar por você hoje. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque a partir do momento que você se inscreve, você entra no Círculo de Oração da Virgínia Arruda e eu passo a ser sua intercessora. Então se inscreve, dá o seu like, ativa o sininho e se prepara para viver o sobrenatural de Deus.